Coloquei imagem pra mim pra você ver a confusão. A confusão de rolo também de briga de marido e mulher. Olha lá, a mulher tá tentando sair com aquele carro, o cara vem, pega o outro carro e olha lá, bateu. Depois bateu de novo, ele vai pra frente, taca o carro em cima das pessoas ali, tá amassando o carro de tudo quanto é jeito, tá vendo? Um rolo danado, a confusão, olha lá, ele foi cercando o veículo, e aí depois teve a confusão e ele pegou o carro e macetou o outro carro na batida lá, tá vendo? E ele foi batendo, ele foi batendo. A imagem tá no ar, os detalhes sobre esse fato, onde foi que isso aconteceu, Fernanda? Sal, boa tarde pra você, muito boa tarde a todos que estão nos assistindo. Esse caso aconteceu em Castro, no oeste do estado, e chama muito a atenção. Porque o homem que está dirigindo esse carro, ele tem 28 anos e foi preso. Ele tentou atropelar a ex-companheira e a irmã dela. Ele então foi até onde essa mulher estava e ela contou à polícia que o relacionamento chegou ao fim justamente por causa das agressões deste homem contra ela. Ele, por não aceitar o término do relacionamento, seguiu a mulher. Ela estava a caminho da delegacia com a irmã pra registrar uma queixa contra o agressor, quando foi surpreendida. Ela até desceu do carro, os dois conversaram, discutiram, então ele entra no carro novamente e parte pra cima da ex e também da irmã dela. Ele tem 28 anos e está preso. Foi preso e já está à disposição da justiça. Sobre esse caso, a gente tem uma entrevista com o delegado que está à frente das investigações, o doutor Marcones Ribeiro, que falou com a nossa equipe. Confira. O crime ocorreu, segundo a vítima, porque na noite anterior ela foi agredida por ele. e ela e sua irmã estariam se dirigindo até a delegacia para registrar a ocorrência. No meio do caminho ele descobriu que ela estaria registrando essa ocorrência, fez a perseguição para que ela não chegasse até a unidade policial. Ele foi preso em flagrante, conduzido à delegacia, e permaneceu custodiado pelos crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica na forma atentada em relação à vítima, também lesão corporal em relação à punhada, e responderá mais pelos crimes de ameaça e dano qualificado. O delegado informou também que o inquérito deve ser concluído já nos próximos dias, o caso vai ser repassado ao Ministério Público, e confirmou que este homem continua preso, está na cadeia de exposição da justiça. É com você, Sal. Ele quebrou ela no pau, aí a hora que ela estava indo para a delegacia, ele cercou, que você viu a imagem, bateu nela de novo, e aí pegou o carro e moeu o carro dele no carro dela, você viu? Agora só falta os dois voltarem e aí ele vai ter que pagar o conserto do carro, que ele bateu, né? Que rolo danado, que confusão que aconteceu lá na região de Castro.